Bem-vindos às Orange County Public Schools. Como um dos maiores sistemas escolares da Nassau, estamos orgulhosos da diversidade dos nossos estudantes. Servimos mais de 203 mil alunos que representam 200 países diferentes e falam mais de 160 línguas e dialetos diferentes. Graças ao generoso apoio da nossa comunidade, os nossos alunos aprendem em instalações topo da gama. Desde 2003, nós abrimos mais de 40 escolas novas e substituindo ou renovado mais de 100 outros. Um líder em um para um de aprendizagem digital tem fornecido mais de 100 mil dispositivos para os alunos. E ainda estamos expandindo. Estamos empenhados em proporcionar oportunidades a todos os tipos de aprendizes. Você encontrará programas de arte e música em todas as escolas, programas de IMA especializado, uma grande variedade de oportunidades atléticas e extracurriculares e alguns dos programas mais abrigantes para estudantes com necessidades especiais, incluindo estudantes dotados. Nas Orange County Public Schools, tudo o que fazemos apoia a nossa visão para ser o melhor produtor de estudantes de sucesso da nação. Como você matricular seu filho como CPS? Para entrar no jardim de infância, os alunos devem ter 5 anos de idade antes das 1 de setembro. Para entrar na primeira classe, uma criança deve ter 6 anos antes do 1 de setembro ou deve ter concluído com sucesso o jardim de infância. Para registrar, você vai precisar de uma prova de residência, como um contrato de locação ou escritura, a certidade de nascimento do seu filho e prova de um exame físico e imunizações. Se sua criança foi na escola antes, você igualmente precisará de uma transcrição, formulário de retirada ou último cartão de relatório. Você vai encontrar todas as informações que você precisa visitando register.ocps.net ou clicando na aba Newcomer, recém-chegado, em nosso site ocps.net. Estamos orgulhosos de nossos alunos, funcionários e programas, e você vai ficar feliz com o que podemos ofrecer a seu filho. Obrigado por escrier Orange County Public Schools. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir! Obrigado.